Hoje, pô, o Osmar Terra, de novo, o Osmar Terra, aquele lá que a gente no início falou aqui, que foi o secretário de cultura, né? O Osmar Terra hoje, meu irmão, ele foi massacrado na CPI, porque os caras, entendeu? Ele era super negacionista, né? Totalmente negacionista, contra a máscara, contra a vacina, contra o isolamento, contra tudo. E não adiantou ele falar que não, porque os caras hoje puxaram os vídeos e falaram, vamos assistir. Passaram um clipe dele, um clipe dele de uns três minutos, ele só falando as merdas que ele falou. Os caras relembraram a ele hoje. E como que foi? Não vi isso aí. E como que ele reagiu? Não, essa CPI, ela tá sendo, ela tá mostrando ao país realmente a verdade. Ela tá mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas, existe um ditado em Brasília, que a CPI começa, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Essa, ela vai terminar. Tanto é que ela vai terminar, que o Arthur Lira hoje já falou, não, a CPI não vai dar em nada. Porra, o Arthur Lira tá abraçado no Bolsonaro, mandando no Bolsonaro. Como se ele tivesse, é como se o Arthur Lira tivesse colocado na bunda do Bolsonaro um fio e um joystick e ele faz com o Bolsonaro o que ele quer. É isso? Essa é a verdade. Hoje, quem manda no país hoje chama-se Arthur Lira e o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, perdão, o Ciro Nogueira, que é o chefe do Arthur Lira, que é o cacique do PP. Quem é esse Ciro Nogueira? É um senador. É um senador? Senador do PP, que é o cara que manda no Arthur Lira, que manda no centrão, né? E o Arthur Lira tá de, porra, de presidente da Câmara, meu irmão.